O Lourenço perguntou assim Ed, quando vai ter plugin de superchat de áudio? Perigoso, hein, Bezinho? Colocar o vídeo aqui É perigoso, colocar como se fosse uma pergunta por áudio dos caras Não, não, melhor não Vocês não estão prontos pra isso Gente, abre aí os DM E aí ele complementa com uma pergunta interessante Moraes, ele fala assim Moraes, o que acha do treino do Ramon? Pesado ou suficiente? Acho que tá sendo suficiente Acho que eu acho, né? Tá ganhando, né? Eu acho que assim, cara, tipo, os caras querem ficar polemizando mas o cara é top 2 do Olympia na categoria dele, então ninguém tem que falar nada Ele sabe o que ele tá fazendo, ele tem uma equipe lá acompanhando ele, então tem uma razão pra ele tá fazendo aquilo Se o treino do cara fosse Se você andar de bicicleta no parque, mano e tivesse pegando top 2 Pô, vai lá, mano Calói no deles, mano E pô, o cara gastou 80, 100 de cada lado A pessoa pega no pé um pouco Várias repetições O que, mano? Que o cara é um guinaste, caralho? É que eles ficam comparando com o rival que treina de vez diferente É, e com o Sebum também Então, o Sebum tá tudo arrebentado lá tudo fodido Tem a mesma idade do Ramon Tá com os bisperimentos Tá tudo bem, campeão E o pessoal esquece também que o Ramon, até outro dia tinha que fazer o topete pra bater a altura pra bater o peso, né? Tipo, ele não tinha margem também pra ganhar, né? Pra ganhar um negócio um absurdo, né? Então Mas parece ser suficiente, né? Eu diria que tá funcionando Parece Porra A próxima aqui do do Nicão Nicão, rei das varizes Mandou O rei das varizes GH da Lander Será que bate? É os guri Irmão Você tem que entender o negócio A Lander é uma indústria farmacêutica É que nem se você estiver comprando sei lá de uma barra da vida Existe todo ali o processo todas as certificações todos os registros tudo que é pra fazer a parada real Então se você fizer o L faz todo o processo de verificação É confiável sim Bate sim, irmão Se não me engano o GH da Lander é o gintropim genuíno mesmo É Então tipo assim É o gintropim mesmo que os caras importam Não esqueçam que é uma indústria farmacêutica A parada é feita de acordo com todos os mínimos critérios exigentes Então bate sim, irmão Vai sem medo O Rafael manda assim Bebezinhos Moraes top 2 ou top 3 é objetivo nesse Olimpia? E quem estará no top 5 na 212 em ordem? Aí ele pergunta depois Ele faz outra pergunta depois Ninja Quando vai ser sua próxima competição? Abraço e parabéns pelo trampo foda que vocês fazem Tem competição em vista? Mano, por enquanto só ano que vem A gente tá se preparando A gente vai junto do dos guri pra poder Estaremos lá em Orlando Estaremos lá Aí sim Sacudindo as academias de Orlando E cuidando dos guri, né? Cuidando dos amigos Vamos lá ver Moraes, top 5 212 esse ano Como é que vai ficar? Ah, cara Estamos trabalhando pra isso, né? Eu acredito sinceramente fortemente que dá pra gente estar emplacando um quinto lugar Top 5 eu digo assim Quem é o top 1 top 2 Me dá um Na ordem Dá uma previsão aí na ordem O que você acha que vai acontecer esse ano? Pô Mas pode ir Confiança, Moraes A gente Se você falar abaixo do top 3 Eu acho que você vai estar exagerando na humildade Vai mesmo Cara, eu vou falar E eu só vou Falar como colocação precisa o campeão Quem eu acho que é O resto eu vou deixar ali Mas aí Vocês entendam por vocês Quem eu acho que vence é o Clarida de novo Na minha opinião Ele vai Ficar ali por um tempo Agora quem pode estar dentro do top 5 É Keone Eu Calderon E o Lequiv Que são os caras que eu apostaria Pra fazer um top 5 Não vai ter piques dos Canani esse ano? Não vai cair o pique? A gente espera que não Acho que o Kamal também já foi Acho que o Kamal acho que Cara, então ele competiu no Masters Ele até ganhou o Masters Não sei como é que funciona em relação a regra Mas Acredito que ele não vá querer ir na 212 de novo não Eu acho que ele já está O físico dele não está respondendo como antes Mas é aquilo É o Kamal Não dá pra É, eu acho que ele ainda figuraria no top 5 se entrasse Bem provável Você acha que ele não vai subir? Na 212? Eu acredito que não, mano Eu ouvi dizer que era o último ano dele ano passado Mas não tenho certeza Aí, tipo, ouvi dizer que era o último ano dele que ele ia tentar ir pra Open Até tentou isso Ano passado acabou não dando certo Mas esse ano ele tinha falado que era o último ano dele, né? E esse ano ele competiu já na Master Então É uma incógnita Mas se você continuasse também acho que ele ia decair porque não está respondendo Não, não Decair você vê que, tipo Ah, também o cara tem 52 anos, né, cara? Então, tipo, é muito tempo, velho E, tipo, dando calor nos caras de 30 Ganhando de um monte, né? Ganhando de um monte É, o que eu acho que o Kione está pedindo passagem ali para os caras Kione, você O Olikri já é um cara que é esperado, né? O Caldeirão também está se consolidando, né? Ah, eu acho o Olikri melhor que ele, cara Tem mais apostas mais no Olikri Você acha o Olikri mais que o Kione? Mais que o Caldeirão Ah, que o Caldeirão? Mas o Caldeirão está emplacando um trampo muito bom com o Kione E os dois são do Spin, né? O Olikri Andréia manda assim, ó Vocês conduzem de maneira a extrair ao máximo dos entrevistados Vocês são feras Obrigado, Andréia Tamo junto Show Meninos, obrigado de coração Estendemos um pouquinho demais O pai Moraes está em preparação Está em prep mas hoje era o dia de era deload hoje? Hoje é dia de não deload mas é o dia off Menos mal Menos mal Comeu bem Tá bom E Ninja precisa agradecer Ninja 02 um monstro aí de casa De casa já Deixa É louco De fato mais do Ninja que Todo ponte que a gente fala é o cito, sabe? Todas as pessoas me mandam um beijo Você viu que está aí um corte, inclusive a Ninja da Uel A Ninja é referência para tudo Vamos marcar um treino Ah, isso está legal Top of mind Carregar peso Burro de encarga Irmãos, obrigado de coração Obrigado mesmo Obrigado que ficou até agora Domingo tem mais um C-Cast Tá pronto? Tô pronto Vamos lá Vamos lá Tamo junto Valeu todo mundo Até domingo Tchau Tchau